E aí galera, firmeza, Fred Ones aqui com vocês e sim, trago notícias de última hora. Eu tava dando uma olhadinha no site da GameVício, da onde eu usurpei essa notícia e tô trazendo aqui pra vocês que talvez não tenham visto lá e vão ver aqui. Xbox 720 revelado logotipos, símbolos e hashtags para o evento esperado para maio de 2013? Os rumores apontam que a Microsoft na primavera de 2013 apresentará um evento dedicado à apresentação do Xbox Next, ou seja, o Xbox 720 como preferir. Voltam hoje graças a um modelo que foi encontrado na rede. O conjunto de logotipos e símbolos que sublinham a versatilidade do Xbox para vários outros dispositivos foi descoberto num documento apresentado como um modelo para apresentação de PowerPoint. Além aliás, além de novos logos do Xbox já revelados mostrando aqueles Smart Glass, inclui ícones que representam a predisposição da nova plataforma ser sem fronteiras, ou seja, em conexão com outros usuários usando PCs, tablets, smartphones, compartilhamento de fotos e de vídeos, troca de mensagens e etc. Então eu vou soltar aqui as imagens que foram reveladas nesse PowerPoint. E depois lá no final tem uma questãozinha que fala assim, os símbolos que aparecem nos slides são realmente frases em códigos. Descobriu-se que de fato tem sido utilizada a linguagem de programação esotérica, que eu achei meio esquisito, mas tudo bem, para codificar cada mensagem. A tradução de cada slide é, no primeiro, nuvens de tempestade, no segundo, mais do que agora, no terceiro, computação profunda, no quarto, petaflops, petaflops e teraflops. Esse é o quarto item da imagem. Então, comentem aí o que seria isso e se realmente teremos uma convenção para a apresentação do novo Xbox em maio. Se vocês acham que sim ou não, comentem abaixo do vídeo aí e vamos divulgar esse vídeo aqui. Valeu galera, Fredonizino aí, fui!